Cantar 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 Que há em nós Cantando A quem odeia O verbo amar Cantar Foi sempre a voz Duma criança O aceno Mais fiel Da despedida O halo de uma esperança, cansaço que não cansa A mais leal das alas nesta vida Cantar é dizer sim a quem diz não É carne que se põe em qualquer ferida É termos sempre à mão dez dedos de ração Bandeira de uma pátria apetecida A mais leal das alas É dizer sim a quem diz não É carne que se põe em qualquer ferida É termos sempre à mão dez dedos de ração Bandeira de uma pátria apetecida